Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estar aqui com vocês novamente conversando sobre os assuntos aí do dia a dia da nossa política da economia. Quero agradecer de coração aos novos inscritos, muito obrigado pela confiança depositada aí. Agradecer aos inscritos antigos também pelo carinho, pela confiança, dedicação. E pedir a você aí que não é inscrito que se inscreva no canal, deixe seu like e nos ajude compartilhando os vídeos, tá certo? Quero conversar com vocês hoje, vamos continuar nessa toada de falar das coisas boas que o governo faz. O governo pretende criar o programa de renda mínima permanente após essa pandemia. Além disso, anunciou também que vai pagar mais duas parcelas de auxílio emergencial. O que Paulo Guedes falou me fez ficar pensando. 38 milhões de brasileiros que não eram vistos pelo sistema passaram a ser conhecidos por conta dessa pandemia. O programa que vai ser criado pretende incluir esses 38 milhões de pessoas para garantir uma renda mínima, uma renda básica, uma renda digna às pessoas. A essas pessoas que participaram aí desse programa do governo durante a pandemia, para que se mantivesse empregos, para que se mantivesse um mínimo necessário para as pessoas. Porque nós sabemos que o custo de vida aqui no Brasil com 600 reais você não consegue sustentar uma família. Mas, em meio à situação que estamos vivendo, 600 reais ajuda e muito. Então, o governo acertou nessa toada de estar auxiliando as pessoas que estão precisando. Esse programa de renda mínima aí é uma tendência mundial garantir uma renda mínima básica. Eu acho que vai ser bom para o Brasil, porque você vai ter mais consumo. Tendo mais consumo, você vai ter mais desenvolvimento, mais crescimento econômico. Já era aquele chamado ciclo virtuoso. O governo vem trabalhando bastante, mas a imprensa, a oposição, não reconhecem isso e batem no governo constantemente. Vimos o governo dizendo que vai pagar duas parcelas mais de auxílio emergencial. Mas, há deputados criticando, porque provavelmente seja em torno de 300 reais. Bolsonaro deu uma resposta que eu achei maravilhosa e digna do presidente. Foi nesse presidente que eu votei. Ele falou, olha, se os deputados, se sair do salário dos deputados, eu pago até mil reais. Não tem problema. O problema é eles indicarem a fonte. Porque é uma prerrogativa do Congresso chegar e indicar, olha, vai ser 600 reais, vocês vão tirar de tal lugar. Olha, vai sair de tal local do orçamento. Essa é a prerrogativa do Congresso. O Congresso que tem que indicar. Então, os deputados indicando, cortando seus salários, que cortem os salários dos três poderes, mas que repassem isso ao trabalhador. Pessoas que estão passando, sim, necessidade, dificuldades por conta dessa pandemia, não podem trabalhar. Estão recebendo um auxílio do governo de 600 reais, que nós sabemos que provavelmente seja o suficiente apenas para a alimentação e, ainda assim, não como deveria. Então, é uma forma, seria uma forma dos deputados estarem fazendo algo para ajudar o povo. Coisa que nós não vimos nesse tempo todo. A não ser críticas, a não ser xingamentos ao presidente, etc, etc, etc. Não vimos deputado trabalhando. Não vimos deputado votando corte nos seus salários. Vemos apenas eles no Twitter, xingando o presidente Bolsonaro, difamando o presidente Bolsonaro, difamando o governo, mentindo sobre o governo. É isso que nós vemos eles fazendo o tempo todo. Então, que eles cortem na carne também. Já que eles têm um salário bem gordinho e dá para cortar bastante. Dá para ajudar muita gente cortando os seus próprios salários. Mas, continuando no clima de otimismo, de esperança que vem voltando ao Brasil aí, Paulo Guedes já disse que, após o encerramento desse auxílio emergencial, que é quando a economia volta a estar a ponto de decolar novamente. Porque esse ano era muito promissor para o Brasil não fosse essa pandemia. Para você ter uma ideia, o Brasil vai ter um prejuízo aí de cerca de 6% do PIB. Ou seja, 450 bilhões. Aí eu pergunto, quem vai se responsabilizar por esse prejuízo? Quem vai pagar esse prejuízo? Nós sabemos que a OMS não vai pagar pelos seus erros. Errou quanto a hidroxocloroquina, errou quanto a quarentena horizontal. O correto seria uma quarentena vertical, seria muito mais eficaz do que a quarentena horizontal. Visto que eles próprios reconheceram que os assintomáticos não contaminam as pessoas. Se os assintomáticos não contaminam as pessoas, qual a necessidade de se fazer um isolamento horizontal? Viu que desagradou ao seu chefe e acabou voltando atrás hoje. Olha, nós não falamos que não contamina. Eles podem sim contaminar, ainda não tem um estudo conclusivo e etc, etc. Mais enrolação, que é o que nós vemos que eles estão fazendo desde o começo. Eles não vão se responsabilizar pelo prejuízo que o Brasil vai ter. Não vão se responsabilizar pelos trilhões de dólares de prejuízo que o mundo inteiro vai ter. Aqui no Brasil, os seus fiadores, que são os governadores, que se levantaram contra Jair Bolsonaro, deveriam ser responsabilizados. Deveriam marcar com esse prejuízo de 450 bilhões. Não ficar tentando acharcar o governo federal a todo momento. Tentando, olha, morreu mais gente aqui, manda mais dinheiro. Olha, precisamos de mais hospitais. Mas o hospital de campanha está lá, parado. Como aqui em São Paulo, no AIMB. Um hospital inteiro parado, como os nossos deputados que foram fiscalizar a gestão, a obra desse hospital, viram que não está funcionando. As camas não têm leitos, não têm medicamento. Os equipamentos ainda estão todos embalados, os equipamentos que têm estão todos embalados. Não está funcionando. Mas eles querem mais dinheiro, mais dinheiro. Vemos no Rio de Janeiro que provavelmente o Wilson Witzel vai ser epitimado e preso. Mas eles querem mais dinheiro. Vemos aí em Santa Catarina o governador que também vai ser epitimado. Provavelmente seja preso, mas querendo mais dinheiro. Olha, está morrendo mais gente aqui. Olha, agora eu sou o epicentro. Virou uma briga para ver quem arranca mais dinheiro do governo federal. Eles deviam ser responsabilizados. Graças a Deus, nós temos um presidente verdadeiro. Temos um ministro da economia inteligentíssimo. Poucas vezes vi um ministro da economia no Brasil. Tudo bem, eu tenho 38 anos. Não faz. Quando eu era criança, para mim o ministro da economia cuidava só da economia ali. Mas não tinha essa profundidade de saber o que um ministro da economia pode fazer. E realmente, do tempo que eu comecei a me aprofundar nisso, Paulo Guedes é disparado o melhor ministro da economia que eu vi. Ele é inteligente, ele é perspicaz, tem ótimas ideias para o Brasil. Está implementando bons programas para o Brasil. Basta o congresso ter a boa vontade de votar as propostas enviadas. Basta o congresso ter a boa vontade de ajudar o governo federal a melhorar a vida do brasileiro. E é isso que nós temos que cobrar. É exatamente isso que temos que cobrar. Esqueçamos a oposição. Deixa eles espernearem, encherem o saco para lá, escondidos. Como eles fazem? Querem fazer baderna? A polícia vai agir. Temos que focar. Temos que ter foco. E o nosso foco é cobrar o congresso. Cobrar a justiça. Então nós temos que ter foco. Esqueçam a oposição. Vamos cobrar os congressistas para que votem programas, para que se envolvam, que ajudem o Brasil a melhorar. Ou é isso, ou renunciem. Mas temos que cobrar. Temos que fazer a nossa parte. As nossas manifestações têm que continuar. Não podemos parar. Temos que mostrar que estamos com o presidente porque hoje... Aliás, desde que Bolsonaro assumiu, e até mesmo antes dele assumir, a base de Bolsonaro é o povo. Quem sustenta o Bolsonaro no poder é o povo. Não fosse isso, o Bolsonaro já teria sido tirado do poder faz tempo. É porque o povo está ao lado dele. Então nós temos sim que demonstrar tudo isso. Para que esse clima de otimismo, esse clima de esperança que estamos voltando a ter aqui no Brasil, se concretize. E que nada possa atrapalhar. Tá certo? Um grande abraço aí para todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tá certo?